Eu não vou jogar todos os jogos porque acaba ficando tão um pouquinho excessivo, tipo meu chatinho que... Ih, caraca! Ué! Ué! Mano! Oxi! Ah! É, tem que ter galo. Mano! Ué! Ué, gente! Como assim? Não, eu quero rever esse gol de perto. Espera aí, galera. Vamos rever isso aqui. Vai. Bola cruzada. Vamos devagarzinho para a gente ver em câmera lenta. Caraca! Isso que é espanar o ataque, galera. Olha só, mano. Isso que é espanar. Olha. Nossa, ele deu uma canelada e encobriu o goleiro. O goleiro... Meu Deus. A gente já começa bem. É assim que eu gosto. Mano, eu não estava esperando por nada disso, galera. Tipo, eu cruzei do nada a bola estar lá dentro. Eu falei, ué, o que houve? Gol contra de voleio. Um golaço de voleio ali. Ih! Nossa, a América está mal mesmo, hein? Pode cruzar na área. Na zaga! Vão encaixando contra-ataque. Desce no contra-ataque. Gol! Gol! Uma atrapalhada! Ué, gente! De novo isso acontecendo. Ontem aconteceu a mesma coisa, galera. O que assistiu ao live de ontem? Viu isso acontecendo também? Meu Deus! Gol contra tosco! Mano. Como assim? O que... Oxi! O goleiro... Ah, não, mano. Deixa eu botar no replay aqui de novo isso aqui. Na moral. A cara do Terezão! Aaaaaaah! 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 Vamos no replay de novo aqui, galera. Calma aí. Não é... Não é possível, mano. Não es possible. Cara... Mas como é que pode, mano? A bola vem. Aí o René toca. Ele entra na feite. Aí ele vai recuar com o goleiro, né? Aí... Aí joga pra dentro do gol. E o goleiro? O goleiro? É... 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 Obrigado.